Muito bem, então vamos continuar fazendo programinhas em Excel, programinhas básicas, com introdução a conceitos de computação, programação de computadores, e aproveitando e explicando como é que vai ser a estrutura do curso. A gente já tinha entendido que vamos trabalhar do mesmo jeito que se faz aprendizado de máquina, só que agora em aprendizado de humanos. Nós vamos ter ciclos repetidos de treinamento, teste e validação, treinamento quem faz sou eu ou você olha, os exemplos, teste quem faz é você e boa sorte, e validação mais boa sorte ainda, que é quando a gente vai corrigir o que foi feito nos testes e ver, fazer o score, ver quanto você aprendeu e etc e tal, ver o que está faltando, ver o que precisa ser melhorado e dar uma notinha, né? Bom, muito bem, então vamos continuar aqui o que a gente estava fazendo, a gente tinha parado, a gente tinha colocado as aulas, mas não tinha colocado os dias ainda, então vamos lá. Aplicações, acessórios, cadê o nosso terminal, muito bem, terminal. Eu esqueci de dizer, mas a gente salvou a planilha, a gente salvou os dados que a gente estava trabalhando antes num arquivo, e esse arquivo fica no diretório documentos, documentos, então vamos lá nesse diretório. Para ir no diretório é cd, de change directory, documentos, muito bem, entramos no diretório documentos, vamos dar um ls, que o ls é o comandinho que mostra que arquivos que tem dentro do diretório, muito bem, tem esse, programinha, primeira aula, computação, é esse mesmo que a gente quer. Então a gente vai abrir o LibreOffice e vamos já pedir para ir este arquivo aqui, muito bem. Foi muito rápido? LibreOffice, espaço, nome do arquivo, acabou, pronto. Então está exatamente aqui do jeito que a gente estava, da onde a gente largou, faltou colocar os dias, não é verdade? Então está bom. Qual que é o primeiro dia de aula? Vamos ver aqui no nosso calendário. Dezembro, janeiro, fevereiro, dia 27 de fevereiro é o primeiro dia de aula depois do carnaval, tudo aqui só funciona depois do carnaval, não é mesmo? Dia 27 de fevereiro, então vamos lá. Ih, mas espera aí, do dia 27 de fevereiro até o dia 2 de março é a semana de recepção dos calores, não vai ter aula de verdade mesmo, né? Então a primeira aula para valer começa dia 5 de março, aqui conta como aula, mas não vai ter aula. Então 5 de março é a nossa primeira aula, nós vamos começar da aula 3 e não da aula 1. Então, ainda bem que a gente fez isso aqui de um jeito esperto, que não estava digitado 1, 2, 3, 4, 5, mas sim era uma fórmula, por exemplo, esta variável C3 recebe o que tiver em C2 mais 1. Só que agora, em vez de a gente inicializar esse ciclo, inicializar a variável com 1, nós vamos inicializar com 3. Olha que beleza, ele já adapta tudo sozinho, quer dizer, se começa no 3, esse aqui é o 4, porque é 3 mais 1, e esse aqui é o 5, porque é o de trás, mais 1, e assim sucessivamente. Mas aí a gente vai acabar escapando, aperta o CTRL, segura a setinha para baixo, fomos até o último. Temos só 30 aulas e não 32 aulas, então na verdade, esses dois, esse último ciclo, ciclo número 10, não existe. Hum, então nós vamos fazer o seguinte, a última aula do dia 30 vai ser a prova. Uh, é verdade, a prova final mesmo, onde a gente vai realmente ver como é que fica. Então a gente pode apagar esses últimos dias, então já fica marcado. Aula 30, a última aula é dia de prova, a prova final do curso, a prova única e final do curso. Essa sim, você tem que tirar mais que 5 para passar. Se você tirar menos que 5, mas tirar mais do que 3, você fica de REC, bem-vindo à USP. É, REC é a colher de chá oficial da USP para você. Vai que você teve um problema durante o semestre, mas tirou mais que 3, é a sua segunda chance. Agora, tirou menos que 3, já era mesmo, a gente se vê ano que vem. Muito bem, CTRL setinha para cima, volta para a primeira. Tá, então agora a gente quer colocar os dias, como eu estava falando aqui, esse, é, essa, dezembro de novo, não, janeiro, fevereiro, dia 5 de março, que é o primeiro dia, é o, é o primeiro dia, é o primeiro dia de aula de verdade, é a aula número 3, o primeiro, do primeiro ciclo. Então vamos lá, vamos colocar aqui, 3, igual, né, 3, não, 0,3, não, não sei se precisa de, vamos botar 0,3, do, não, 0,5, 5 do 0,3 de 2012. Ah, ele calculou a divisão desses números, não, não é isso que a gente quer não, então é sem o igual, porque se eu puser com o igual, se eu puser com o igual, ele vai pensar que é uma instrução, e ele fez 5 dividido por 3 e depois dividiu por 2012, que não é o que a gente quer de jeito nenhum. Então deixa eu voltar, então eu vou digitar direto sem o igual, 5, não, é 0,5 do 0,3 de 2012, ops, ah, ficou muito pequeno e não tá chegando, muito bem, agora sim, 0,5, 0,3 de 2012, e, mas isso aqui é, não, mas peraí, isso também não tá certo, porque 5 do 3 de 2012 é uma segunda-feira, começa na semana do dia 5, mas não no dia 5, as nossas aulas são de quinta e sexta, então é dia 8 o primeiro dia, ah, então peraí, está errado, dia 8 do 3, então é 8 do 3, ah, muito bem, e, na verdade, acho que seria legal colocar aqui que dia da semana que é, né, a gente acabou, acabei de ver que dia 8 do 3 era, dia 8 do 3 é uma quinta-feira, e dia 9 é sexta, então eu vou colocar aqui que de quinta, eu vou colocar aqui semana, semana, pra gente saber que dia da semana que é, ah, então, negrito, control B pra ficar negrito, que beleza, ah, que dia da semana que é, eu vou colocar aqui de quinta, o próximo tem que ser sexta, não, sexta, não é semana, esse negócio de autocompletar a dose, sexta, então, se aqui é dia 8 e era uma quinta, a sexta é um dia a mais, então tem que ser igual ao dia anterior, que tá, o conteúdo da variável D2, mais 1, ué, ele colocou 8 do 4 em vez de 8 do 3, ah, sim, claro, porque os americanos, em inglês, as pessoas colocam o mês primeiro, o dia, depois o ano, e a gente não, a gente faz dia, mês e ano, então tem que mudar isso aqui, então, isso aqui não é 8 do 3, na verdade é, é, eu tenho que colocar, então é março, 03 março, 08 dia 2012, ah, agora sim, e aí você vê aqui, ó, quando eu pedi pra somar 1 no de cima, ele já colocou dia 9 do 3 de 2012, ou seja, ele é esperto, ele percebeu que quando a gente tava somando aqui, que era o de cima mais 1, ele percebeu que isso aqui era um número, um número inteiro, e que um número inteiro mais 1 é simplesmente somar 1 e acabou, aqui não, ele já percebeu que era mais sofisticado, que não era um número simplesmente, que é uma data, é um tipo de dados data, que tem uma estrutura mais sofisticada do que simplesmente um número real qualquer, tem dividido em 3, tem mês, ano, blá, 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 e provavelmente ele já tem o calendário embutido, ele sabe que dia 31, que alguns meses tem 31, que outros tem 30, isso é muito bom, é muito mais sofisticado do que só um número, só que pra gente ficou fácil, foi simplesmente chegar e falar, pego de cima e soma 1, isso é muito útil, que beleza, mas agora, quinta e sexta, o ciclo, quinta e sexta são as nossas aulas, depois tem que repetir quinta e sexta de novo, depois quinta e sexta de novo, ah, então eu vou copiar e colar isso até o fim, pra gente já saber que dia são quinta e sexta, quinta e sexta, então eu vou, aperto o shift, segura, desce uma, pra iluminar mais que um, ctrl c pra copiar, eu já vou direto aqui, eu vou dar um, seguro o ctrl, aperto a setinha pra baixo, ele já me leva pro último, volto pra coluna certa, segura o shift, seguro o ctrl, setinha pra cima, foi até o fim já iluminando, ih, mas ele pegou o último que não era pra pegar ali, eu não quero aquele, então eu vou largar o ctrl, mas continuar segurando o shift, setinha pra baixo, pronto, é só onde, aí sim ele vai no primeiro que tá vazio, tá iluminado, tá destacado essa parte, que é o que tá sendo copiado, se eu simplesmente der um colar, que maravilha, quinta e sexta, quinta e sexta, já preencheu o ciclo, ou seja, que dia bom de você terminar o curso, no dia, na aula, na trigésima aula, numa sexta-feira, provinha, que maravilha, o ciclo fecha, ctrl, setinha pra cima, a gente vai pro começo de novo, bom, deixa eu continuar aqui colocando as datas, se aqui era a quinta e aqui era a sexta, tem diferença de um dia, mas aqui tem uma semana de diferença, então são sete dias, então eu vou colocar aqui, recebe a instrução de que, seja lá o que for, seja lá o que tenha que colocar, não, seja lá o que tenha na variável d2, d2, d4 recebe ela, d2 mais sete, porque são sete dias, muito bem, ele já colocou 15 de março, vamos ver se tá certo, vamos conferir com o calendário, dezembro, janeiro, fevereiro, março, depois do dia 8, vem o 15, que maravilha, depois se eu fizer isso de novo, tem que ser o 22, depois tem que ser o 29, mudar de mês e assim sucessivamente, muito bom, vamos ver se ele é esperto mesmo, isso era uma quinta, essa outra quinta tem que ser esta quinta mais sete, essa outra quinta tem que ser esta aqui de cima, mais sete e assim sucessivamente, e irem para a sexta, quer dizer, o que entra aqui? A variável d5 tem que receber o conteúdo da variável d3 mais sete, porque se passaram sete dias, então vamos lá, esse aqui igual d3, d3 mais sete, muito bem, dia 16, se esse é dia 15, esse é 16, esse é 8, esse é 9, maravilha, tá dando certo, será que eu posso simplesmente copiar e colar agora? Acho que sim, né, porque se esse aqui pega esse, se essa variável i, vamos supor que aqui se a gente chamasse isso de i, i, um, ops, um, 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 i qualquer, isso aqui em cima seria i menos 2, né, certo? Porque essa é a variável, é, se essa aqui é 4, essa aqui é 2, nós pulamos um, então se o i vale 4, i menos 2, 2, é essa daqui, ah, tá funcionando essa ideia, e é um, então em cada instante que eu tiver, em cada posição que eu tiver, eu tenho que dar um, dois passos para trás, pegar o que tiver atrás, dois passos, não o que tá imediatamente atrás, mas o que tá dois passos para trás, soma 7, pronto, então vai, vamos fazer isso aqui, vamos fazer um de novo antes de sair copiando e colando, então vamos ver se tá certo mesmo, é uma quinta-feira, certo? Se é uma quinta-feira, então eu tenho que fazer igual, a última quinta-feira, que tá aqui, na variável D4, posso clicar simplesmente, ele já sabe que é D4, mais 7, que fica dia 22 de março, muito bem, 22 de março, vamos ver se funciona isso aqui também, se isso aqui é sexta, ele tem que pegar a última sexta e somar 10, então, igual, se eu tô no 7, 7 menos 1 é um passo para trás, 7 menos 2 são dois passos para trás, então 7, 6, 5, D5, mais 7, muito bem, dia 23, vamos conferir para ver se tá certo mesmo, só para ter certeza, março, então depois, não, abriu não, março, depois do dia 8, vem o 15, então, depois do 8, vem o 15, depois do 15, vem o 22, depois do 15, vem o 22, depois do 22, vem o 5 de março, será que ele percebe sozinho? Vamos, 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 se funciona mesmo, se o Excel, se o LivreOffice é esperto mesmo, a hora que eu colar a mesma coisa aqui, a hora que eu fizer a variável D8 recebendo D6, mais 7, ele já vai automaticamente perceber que isso não é um monte de números, que isso é um tipo especial de dados, que é um tipo data, e vai devidamente já mudar de mês, vamos ver se tá certo mesmo, igual a este, que é outra quinta, quinta anterior, mais 7, ah, que maravilha, 29? 29 do 3? Ué, peraí, 25 de janeiro, fevereiro, março, ah, tá, depois do dia 22 é o 29, depois do 29 que é o 5, então vamos fazer mais um teste, depois do 29 que é o 5, então, então tá, então tá certo, do 22 pulou pro 29, e esse aqui tem que ser o 5 do próximo mês, vamos ver se ele é esperto mesmo, sim, D10, variável D10, conteúdo de D10 tem que ser o conteúdo de D8, que é 10 menos 2, mais 1, ah, 30 do 3? Não, peraí, vamos lá, fevereiro, março, 29, ah, mas depois mais 1, não é mais 1, é mais 7, aí, se fosse mais 1, estaria certo mesmo, mais 7, ah, olha só, ele já mudou de mês, 3, ou seja, tá funcionando, ele percebeu que isso aqui é um tipo de dados que não é um inteiro simplesmente, não é uma variável que recebe um número inteiro, mas é uma variável mais sofisticada, que recebe datas, e quando eu somei 7 nesse aqui, ele já percebeu e já mudou de mês, já foi certinho, por que eu fiz errado antes mesmo? Deixa eu voltar um, o que eu tinha feito errado? Ah, eu tinha somado 1, em vez de somar 7, aí, 29 mais 1, 30, claro, então, não, mas não é isso que eu quero, não, eu quero somar 7, 7, vamos somar 7, muito bem, igualmente aqui, né, essa sexta tem que ser essa sexta mais 7, então, essa variável D9 vai receber o conteúdo da variável D7, mais 7 dias, maravilha, 30 de março, 5 de abril, muito bem, agora vamos copiar e colar tudo, né, lógico que ele não tem como saber se é feriado ou não, depois a gente vê isso, de repente, se um dia desse for feriado, a gente tem que empurrar um para baixo, mas aí as datas vão estar todas certinhas, porque desde que esse primeiro esteja certo, todos os outros estão sendo construídos em função do primeiro, se a gente trocar aqui, do dia 8, do 3, sei lá, mudar de dia, tudo isso aqui embaixo vai sendo devidamente espaçado de uma semana, bom, mas voltando, vamos preencher até o fim, então, eu quero fazer o resto, vamos pegar a partir de uma sexta, quinta e sexta, quinta e sexta, né, então vamos pegar uma quinta, uma sexta, copiar, copiar, vamos colar aqui, colar, 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 muito bem, depois a gente confere para ver se está dando certo mesmo, vamos fazer tudo de uma vez, então, aperta o CTRL, segura o CTRL, não larga, setinha para baixo, vai até o último, vai para a esquerda, para a coluna que a gente realmente quer, aperta o SHIFT, segura, setinha para cima, mas como é muito chato ficar fazendo setinha para cima toda hora, aperta o CTRL, segura, então está com o CTRL e o SHIFT segurado ao mesmo tempo, setinha para cima, foi até o último, mas aí ele passou, porque eu quero na vazia e não nessa primeira, última cheia aí, então eu tiro a mão do CTRL, mas continuo segurando o SHIFT, setinha para baixo até chegar no último, maravilha, está preenchido realmente no bloco vazio que eu quero completar com essa fórmula aqui, com esse programinha aqui, CTRL V, pronto, muito bem, preencheu tudo até o fim, então teoricamente o último dia de aula é dia 8 do 6, 8 de junho, não, isso, 8 de junho, bom, vamos checar para ver se está certo mesmo, eu não gostei muito desse sistema American, ele é difícil de ver, vamos mudar isso aqui, porque afinal é um tipo de dados de data, ele já sabe que isso aqui significa 8 de março de 2012, mas o modo de mostrar ele não está muito legal, vamos fazer diferente, então vamos iluminar tudo isso, vamos fazer ele mostrar datas de forma diferente, seguinte, segura o SHIFT, ao mesmo tempo aperta o CTRL, segura os dois ao mesmo tempo, setinha para baixo, iluminou tudo que a gente quer mexer, certo? Está tudo iluminado onde a gente quer mexer, aí a gente vem aqui no FORMATAR, CÉLULAS, FORMATAR CÉLULAS, muito bem, está vendo? Tem vários tipos diferentes de variáveis, o número foi aquele simplesinho que a gente fez antes, 1, 2, 3, 4, mas ele tem porcentagem, ele tem tipo de dados dinheiro, tem tipo de dados tempo e tem o tipo de dados data, que é o que a gente quer, o tipo de dados data, ele pode representar de várias formas diferentes, esse é o que está valendo agora, mas não é esse, está vendo? É o que mostra mês, mês, dia a dia, ano a ano, month, month, day, day, year, year, a gente não quer isso, a gente quer alguma coisa mais fácil da gente entender, a gente pode colocar assim por escrito também, ou a gente pode, não, vamos fazer o seguinte, vamos mudar e colocar assim, eu quero dia a dia, mês, mês, dia com dois dígitos, né? Então se for 08, ele mostra 08, em vez de mostrar só 8, mês, barra, ano, e vamos colocar ano com 4 dígitos, está vendo como é que ficou? Eu coloquei DD, ele colocou dia a dia, eu coloquei MM, ele colocou mês, mês, e Y, 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 e colocou o ano completo com 4 dígitos, vamos deixar desse jeito que parece mais legal, ok. Ah, mais fácil da gente entender, né? Que é 8 de março, 9 de março, 15 de março, 16 de março, vamos conferir para ver se deu certo mesmo, vai que nós estamos fazendo alguma coisa errada. Aliás, antes de tudo, deixa eu salvar, vai que, né? Vamos salvar, CTRL S salva, mas, por enquanto, para a gente acostumar, ainda vou fazer no menuzinho, CTRL S salva, para a gente não ter que fazer tudo de novo depois. Então a gente já sabe o que vai ter em cada dia, a aula começa a partir da aula 3, porque a primeira semana é recepção de calor, não vai ter aula de verdade, o primeiro ciclo começa na aula 3, que é dia 8 de março, que é uma quinta-feira. Então agora a gente vai conferir só alguns para a gente ver se está certo mesmo, vamos ver aqui no calendário. Vireiro, março. Então dia 5, primeira aula, não, desculpa, dia 8 de março, primeira aula, é uma quinta-feira? Sim, bate. Depois vem 9, sexta? Sim. Depois vem 15, depois 16? Sim, 15 e 16. Depois vem 20 e 23? Desculpa, depois vem 22 e 23? 22 e 23, é, parece que está funcionando. 29 e 30? 29 e 30. Depois 5 e 6? 5 e 6. Só que aí já é de março. Acho que está funcionando. Vamos ver um qualquer, então, maio, junho. Vamos ver, sei lá, vamos ver se no dia 21 de junho é mesmo uma quinta-feira. Se deu certo mesmo, 21 de junho tem que ser uma quinta-feira, e aí tem que ter aula. 21, não, mas a aula termina dia 8, não, 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 isso não serviu. Vamos ver em junho, outro dia qualquer, maio, junho. Dia 8 é sexta-feira, exatamente o dia que termina. Dia 7, quinta-feira, está vendo? Aqui é o último. Vamos mais um, vamos pegar um qualquer aqui no meio de abril, vai, sei lá, 3. No dia 3 de, não, 3 de abril. Não, agora não estou voltando. Abril. Dia 3 de abril, sei lá, dia 12 de abril. Vamos ver se está aqui. 12 de abril. 12 de abril, cadê? 12 de abril. Muito bem, é uma quinta-feira? É uma quinta-feira, bate, eu acho que deu tudo certo. Ou seja, ele sabe que somar números é tranquilo. Então, a gente fez uma formulinha que pega o de cima e soma 1. Pega a variável de cima e soma 1. Fizemos uma variável que, em vez de pegar o anterior, pega 3 para trás. Então, volta 1, volta 2, volta 3. Então, pega o conteúdo desta variável aqui, a5, é o conteúdo de a2 mais 1. Aí, sofisticamos um pouquinho mais. Porque agora, isso aqui não é mais um número simples, que 3 mais 1, 4, acabou. Agora, isso é uma data. É um objeto mais sofisticado. Então, 3 é 8 de março de 2012. E aqui, a gente mandou somar 1 em 8 de março de 2012. Ele já sacou que é 9 de março de 2012. Depois, a gente fez mais sofisticado ainda. A gente pediu para essa variável, a d4, receber a d2 mais 7. Ou seja, uma semana. Ele percebeu que, como essa variável é do tipo data, somar 7 significa ir uma semana para frente. Inclusive, ele foi esperto o suficiente e percebeu esse daqui. Que quando eu peguei 29 de março de 2012 e somei 7, como é uma variável do tipo calendário, ele não pegou simplesmente, sei lá, 29 mais 7, quanto que dá? Ele não pegou dia 36 de março. Ele percebeu que isso não funciona e já adaptou, porque ele sabe que isso é uma estrutura de dados de data. Você viu que, além dessa, tem estrutura de dados de dinheiro, de precisão científica. Tem muito mais de onde isso veio. É um tipo de dados mais sofisticado que um simples número, mas também não é muito mais sofisticado que isso. E aqui a gente colocou os dias da semana. Então, vamos ver. Nossa provinha vai ser, então, no dia 8 do 6, uma sexta-feira. É, isso. Dia 8 do 6, uma sexta-feira. A prova que vai, obviamente, abarcar toda a matéria que foi vista até este dia. Espero que com esse ciclo de treinamento, teste e validação, treinamento, teste e validação, a gente seja capaz de ter um aprendizado bem legal e que possa ser validado o tempo todo. Quer dizer, tem vários momentos onde a gente vai checar o que a gente aprendeu e, na medida do que for acontecendo, a gente vai adaptando as sessões de treinamento para a gente aprender o máximo possível. Eu acho que, com isso, eu encerro essa primeira parte. Espero que tenha sido útil e que tenha dado para entender esse conceito de programinha simples dentro do Excel que conseguem fazer coisas bem interessantes, não só para a gente descrever como vai ser o curso, mas para a sua vida também. Imagine isso aqui muito mais complicado e muito mais útil para você, sei lá, quando você se formar e estiver trabalhando no mundo real. Isso aqui é um tipo de coisa bacana e útil e você vê que foi bem simples. É só pegar o conteúdo de outra variável, somar um e colocar na nova variável. Ou somar N, dependendo de que tipo de estrutura que é. Bom, eu acho que, por enquanto, é só. Deixa eu salvar, porque vai saber. Ctrl S, salvou. Muito bem. A gente se vê no próximo.